No vídeo anterior nós falamos sobre e-mails, troquei e-mails com a Ellen, que é a nossa convidada aqui do curso, chamei para vir para o escritório e aqui estamos na nossa reuniãozinha. É hoje que eu vou conhecer o casal, saber o que eles esperam dessas fotos, tentar captar aqueles elementos que nós combinamos sobre personalidade, o que trazer da essência deles para fotografia acontece aqui na reunião. Então eu vou conversar com eles normalmente e depois, munida dessas informações, eu vou lá fotografar na casa deles. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tranquilo. Ellen e Maurício são os nossos convidados. Ellen, me conta um pouquinho de você, me conta dessa gestação. Você está com quantas semanas agora? Trinta semanas. Trinta semanas? Está perfeita na época de fotografar, né? Sim, não tem cansaço ainda, estou bem disposta. É, está com o rostinho bem, né? Não está inchadinha, nada. Está bem inchado, não. Está bem na hora. Se passar disso, não vai rolar, não. Como é que está sendo essa gestação comparada com a gestação do Gustavo? Está mais tranquilo? Está ótima. Passando super mais rápido, né? O segundo passa ligeirinho. Passa muito rápido. E a gente está na expectativa já também. Faltam dois meses. Dois meses só, né? Passo voando, meu Deus. Está ansioso, Maurício? A gente está porque vai fechar um casalzinho agora, acho que é o sonho de qualquer... É uma menininha agora? É uma menininha. E o nome? É Ana Helena. Ana Helena. Por causa do seu nome? Também. Combina? O Helena é para homenagear a mãe. Para mim homenagear. Acho justo. E o Ana é da Bisa. Ai, que legal. Quem fez essa união? Foi a Bisa dele? É a Bisa do Gustavo, a sua avó. Minha avó. Minha avó materna. Por um acaso, as minhas duas bisavós são Anas. E eu não sabia. Não sabia. Você escolheu sozinha, estava nem aí para ele e deu certo? Ou não? Até rolou umas discussões, mas a gente acaba cedendo e eu gostei. A ideia do nome foi meu. Eu acabei... Tinham outras opções ou sempre foi esse? Se tiver uma menina, mas a Ana Helena... Para mim sempre foi esse. Tipo assim, azar do Maurício. Eu não consegui pensar em outro nome e ficou esse. Mas Gustavo, foi você que escolheu ou foi ele? Foi... Fomos juntos. Juntos? Eu dei a ideia e o Maurício super curtiu de primeira. Você vai abandonar a tia Ua? Né? Ai filho, vem contar a historinha. Não vai contar a historinha? Tudo bem. Isso acontece sempre em reunião. Eles sempre abandonam a reunião, as crianças não querem nem saber. Sempre tem um tablet, alguma coisa. No escritório uma televisãozinha com desenho. Eu sempre falo para a mãe trazer distrações se ela for trazer o filho para reunião. No dia a gente tem mais informações, mais coisas para fazer com a criança. Joga para cima, alguma coisa assim. Mas a reunião é assim. Bom, 30 semanas. Geralmente a gente fotografa entre 28 e 32 semanas de gestação. Então como você já está com 30, eu recomendaria que a gente já pensasse na data. No caso do curso eu sei que a gente vai fotografar hoje. Mas já pensasse na data porque vai que São Pedro não colabora. Aqui em Cascavel é assim. Eu começo agendando com umas 28. É. Para ter margem para remarcar. Já aconteceu. A cliente está na terceira data e a gente fotografando com 34, 35 semanas. Ela se sentindo inchada porque marcou, choveu, marcou, choveu, marcou, choveu. Mesmo sendo dentro de casa, a gente quer um dia lindo para entrar bastante luz. Como é que é a tua casa? Bem iluminadinha? É. Enquanto isso, a gente está tranquila. Está tranquilinha. Se o tempo estiver bom, a gente está bem. Maravilha. E vocês já pensavam em fotografar em casa mesmo? Tinha alguma ideia para esse ensaio ou não? Ah, eu acho que conviver, estar no nosso habitat já traz tranquilidade. E estando com uma criança também, eu acho que isso já é uma boa de má vantagem. Sim. Porque a criança chora, é normal. Não tem problema. Não, eu falo para as mães, as vezes as mães falam para mim, eu quero fotografar num parque. Eu sempre digo, se o parque é um lugar que vocês vão sempre, maravilha. Até porque ele não vai ficar deslumbrado. Mas acontece, se a gente vai com criança para um lugar inédito, eles não querem nem saber da gente. Aí a gente não consegue aquela interação de vocês porque ele quer sair. Você acha que ele quer ficar na escola dos pais? Não quer. Aham. Nosso maior ponto é o Gustavo, né? Sim. Então a gente está tudo sempre pensando muito como é que ele vai reagir a tudo. O primeiro filho sempre tem isso, né? Tipo, o ensaio digestante dele era focado nele e o ensaio da Anelena também é focado nele. Tem que ser, tem que ser. Ele é a peça principal aí. Não tem jeito. E me diz uma coisa, o que vocês costumam fazer em casa como família? Tem alguma brincadeira, algum hobby que vocês façam todos juntos? Ai, a gente brinca demais. Entre nós, assim, o Maurício e ele brincam muito de judô, por exemplo. Eles estavam treinando ontem. Tem um timoninho? Não. Ele não faz a unha ainda. Com quatro aninhos ele começa a treinar. E brincadeiras de, a gente brinca muito de fazer cosquinha, de apertar, de morder. Nossa, vai ser moleza a fotografia. É, a gente brinca muito disso. No sofá, a gente brinca também o molde. Vocês são uma família... Na sala, a gente tem uma sala bem ampla que tá sem, que não tem os móveis assim. Então, a gente corre ali, desde piquititico, ele aprendeu a andar ali. Ai, que legal. Ai, eu tô toda empolgada toda vez. Não é de agora, toda vez. O pessoal vai me contando as coisas e eu vou ficando, ah, que máximo. Já vou imaginando, né? E eu percebi já, antes da gente começar a gravar, vocês são uma família bem carinhosa, assim, né? Que se abraça muito, que se beija, se esmaga, né? Sim, a gente esmaga muito. Que delícia! Não, assim é moleza de fotografar. O Gustavo é bem carinhosinho, né? Ele é, aham. Ele é bem carinhoso. Ele é muito carinhoso com a barriga, tem essa interação bem grande com a Ana Helena, ele tá na expectativa junto com a gente. Você tem falado bastante pra ele, a sua irmãzinha, tá aqui e tudo. Sim, super participativo. Ele vai ser um irmãozão, né? Vai, vai ser sim. E é isso, então. De hobbies, então, não há nenhum hobby específico. O Gustavo tá em que fase, assim? De brincadeiras? Super-heróis? Carrinhos? Super-heróis. Super-heróis. Mas tem o outro lado, que o pai, assim como o pai, ele é apaixonado por carro. Tem o Fusca, que eles estão reformando, que o papai tá lixando. E o Fusca tá lá? Ele adora. O Fusca tá lá? Você acha que a gente consegue? Uma hora você não consegue entrar na reunião. Você acha que a gente consegue trazer o Fusca pras imagens? A gente consegue? Consegue, aham. Então eu tô começando a traçar um roteirinho aqui. Consegue, sim. Aham. Tá lá, tá ali. Quando é possível, eles tão lá mexendo. Fim de semana é isso que vocês fazem? Aham. Costumam sair? Uma mãe tá descansando e eles tão lixando. A gente faz as fotos assim, eles no Fusca e você assim. Relaxando, né? Mais ou menos isso. Mais um balãozinho. Essa parte eu fico um pouco de fora. Mas é, mas eu dou só pitaco mesmo. Não, beleza. Mesmo que não te envolva 100%. É a nossa rotina, é isso daí. O que eu gosto de fotografar de gestante, eu gosto de comentar, é que a gestante ela não é só uma portadora de barriga. Eu falei no curso isso, inclusive. Laço na barriga, escreve na barriga, barriga, barriga. Não, é o momento que vocês estão vivendo na espera por esse bebê. Então, às vezes, a foto do Maurício e do Gustavo é ensaio de gestante igual. Ih, né? É o momento de vocês... Minha família, né? É, exato. Tipo assim, nossa, olha o tamanico que o Gustavo tava na época que a gente tava esperando a Ana Helena. Você tá ficando emocionadinha? É, eu sim. Guarda essas lagriminhas pra foto. Que bonitinha! Eu vou te judiar um monte nas fotos, tá? Se prepara, porque eu vou falar isso mais vezes. Mas a gente fica muito envolvida, né? Ah, e tendo o primeiro filho, a gente já se torna mais sentimental, né? Ai, tá mais sentimental com a gestação. Que bonitinho que você tá. Tudo envolve, assim. Que legal. Nós já estamos combinados que a gente vai fotografar hoje à tarde, então eu vou mostrar aqui as orientações que eu geralmente dou na reunião, porque não é no mesmo dia, né? Hum. Então assim, como a gente combinou que a gente vai fotografar em casa, eu queria que vocês se vestissem assim. Sejam vocês mesmos. Não adianta você tá toda emperequetada, tipo, colado, brinco, não sei o quê. Se isso não faz parte de você, que nem eu. Eu não uso quase acessórios. Mas se faz parte de você, tem que ter. Mesmo estando em casa. Tem gente que, assim, vai passar maquiagem, não sei se você é assim, passa maquiagem quando acorda. Você é assim? Mais ou menos. Eu não. Não. Mas a gente tentar trazer, bem ou sejam vocês mesmos, né? Então assim, em termos de roupa, geralmente a gente faz duas a três roupas. Eu gosto de mudar de produção quando a gente muda de cenário. Então talvez profusca a gente use outra em casa, uma. É importante que vocês estejam na mesma estação. Não pode, tipo, vou agasalhar todo o Gustavo porque eu sou uma mãe super protetora. Mas, ah, eu vou ficar mais levezinha porque eu quero mostrar a barriga. E aí a foto fica incoerente, assim, que estação nós estamos. Tá. E que a gente pudesse eleger, talvez, uma cartela de cores para esse ensaio. Que daí fica bonito no álbum depois, né? Uma coisa só. Então assim, não precisa estar uniformizado. Mas se a gente for, quer saber, vamos... Uma vez eu fiz assim, uma gestante, era assim, tinha um menininho mais velho, mas a gente estava esperando uma menina. E ela quis usar um vestido rosa e aí para o marido e para o filho a gente usou polo rosa. Porque fica bonitinho, né? Bem playboyzinho aqui de cascavel. De polinho rosa. Mas tudo bem. Então ficou numa cartela de cores rosinha. Daí nós fazemos fotos no quartinho. Ficou legal. Como é que está o quartinho dela? Você já bolou alguma coisa? Tá. Nada? Tá? Tá lá? Tá parado? Tá parado. Não tem problema. Isso é super normal de me dizer aí na gestação. E aí eu penso o seguinte. Até é um truque assim, uma carta na manga. Então tá. Então a gente vai usar o quartinho como carta na manga para o ensaio de recém-nascido. Eu estou torcendo para que você goste dessas fotos e me contrate para o ensaio de recém-nascido. Sim, não. Até lá, até ele nascer vai estar pronto. É. Mas agora não. As mães sempre respondem isso. Não, até nascer vai estar pronto. Então ótimo. Então a gente não precisa fotografar lá agora. Porque como o ensaio de recém-nascido do lifestyle é dentro de casa, eu tenho que ter mais alternativas dentro de casa. Diferentes. E a gente consegue sair. É, exato. A gente consegue, tipo, às vezes a mesma sala que o Gustavo corre. Será que vai ficar legal? Um pouco a gente faz lá. Mas aí a gente não vai para o Fusca com ela. Sim. Então a gente vai para o quartinho. Então tem um cenário diferente para o outro ensaio e o teu álbum vai ficar bem legal. Beleza. Então não tem problema. É sempre assim. Mais alguma coisa da tua personalidade que a gente possa trazer para as fotos? Hobby que é teu, alguma coisa assim? A Helen é fotógrafa e acho que ela perguntou, será que eu posso falar com essa fotógrafa? Pode. É o meu pensamento. A gente fotografa, né? O Gustavo também é super envolvido na fotografia, graças a Deus. O Gustavo também? Gosto. Gosto bastante. É, o Maurício eu sabia que era fotógrafo também. Eles já trabalharam juntos. Agora ele não trabalha mais com isso. Eles já tinham me contado. Mas eu não sabia do Gustavo. O Gu adora. Ele vai lá no estúdio e ele quer me pegar a câmera e quer fotografar também. Ele já me pediu câmera igual a minha. Que fofinho. De presente. Aham. De repente a gente pode fazer quase como se eu estivesse fazendo um making of de vocês? Será? Sim. Eu acho que talvez. Eu só não sei se a gente deve trazer o estúdio para... Não. De repente a gente faz em casa mesmo. Ele adora. Ele adora fotografar com celular mesmo. Ele faz. Ele gosta de filmar, de fotografar e tal. Gente. Estou nesse mundinho também. Que legal. E esse é o meu... Ah, ele adianta ser o meu hobby também. É? Acaba sendo. Ah, então fechou. É porque a fotografia sempre começa como um hobby, né? Como um hobby, é. É difícil alguém que tipo, se não tinha outro hobby, eu vou fotografar só para ganhar dinheiro. Não vai dar certo. Geralmente é o amor pela fotografia que faz a gente trabalhar com fotografia, né? E é. Minha vidinha. É essa. E o Gu tá vivendo um pouquinho disso também. Ele tem bem puxar. É. E ele se envolve... É engraçado que ele se envolve tanto com o hobby do pai, que é o Fusca, né? E também se envolve com o hobby da mãe, a profissão da mãe, que é a fotografia. Bem... Bem democrático, né? Que é pra não deixar ninguém. Ele tá super envolvido, super empolgado com tudo, eu acho. Que fofo. E pena que ele não tá aqui na mesinha com a gente, mas é super normal isso, assim. Eles saem fora durante a reunião e não querem nem saber porque isso aqui não interessa pra eles e a gente não vai forçar também. Não tem problema. Eu só não consigo fazer as perguntas pro Maurício, mas eu vou perguntando durante as fotos. No dia eu vou fazendo perguntas e as coisas vão acontecendo. Ellen, então assim, eu te mandei as propostas por e-mail, mas eu queria te apresentar e te mostrar porque nada como pegar na mão, né? Entendi. Então, no primeiro pacote, a primeira opção do pacote, ele é... São 40 fotos que você vai escolher da galeria. Voltou! Oi, amor! Eu vou te mandar uma galeria com tudo que render no dia. e você pode escolher as 40 fotos. Esse é o pacote mais econômico, então ele é uma entrega digital. Você recebe só os arquivos mesmo. Nesse primeiro pacote você ainda não tem nada pra pegar, né? Mas eles são em alta resolução, então você pode imprimir, revelar à vontade. No pacote 2, aí você recebe todas as fotos, não passa pela sua escolha porque é tudo que render. Esse tudo que render vai variar de 80 a 120 fotos, mais ou menos. Ah, na parte de dinheiro o pai chega, né? Essa é a parte importante, ele sentiu que precisava de mim. E esse é o pacote 2. Vem um pendrivezinho. Eu quero! Também em alta resolução. Olha o meu filho, que lindo! Você quer ver? Olha o pendrive da tia Ua. Como é que vem as fotos aí dentro? Como é que vem as fotos nesse negócio redondo? Entendi. E aí você recebe na caixinha, vem um mimozinho, sempre as fotos impressas. Mas aí é isso, aí não passa pela escolha, vai uns 80 a 120, dependendo do que render. Porque depende do quanto o Gustavo tava disposto. Vocês tem cachorro ou não? Tem duas. Tem duas? Tem duas? Que eu acho interessante que não queiram envolver, que vai ser complicado. É, mas tá boazinho, eu acho. É, porque eu deixo isso em aberto. Porque assim, se tem cachorro ou outros elementos, gera mais cliques. É, não são de dentro de casa. Não? É, pode até atrapalhar você, né? Não, eu digo mais por vocês, assim, se não é um cachorro que tá sempre dentro de casa, a gente tenta, vamos tentar fazer a realidade mesmo. Mas tem um quintal lá também? Tem. Que de repente, como tá um dia de sol lindão, de repente a gente quiser sair... Mas tá a busca mesmo, né? Ah, ótimo. Elas participam da lixação do busca. Elas super participam ali. Não, então perfeito, isso a gente consegue trazer pras fotos. Elas vão tá ali. Não, eu perguntei porque eu ia dizer isso. Se tem cachorro, gera mais cliques. Se tem dois filhos, gera mais cliques. Então assim, se eu achar... Tá comendo meu pendrive? Tudo babado. Mentira, nem tá tão babado assim. E aí, é tudo mesmo. Se eu achar que eu tenho que te entregar 150 fotos, vamos aqui. Aí vem na caixinha, tudo bonitinho. E assim, alguns clientes perguntam, posso mudar de pacote? A pessoa se sente mais segura, vou fazer o pacote mais econômico. Uma vez que veja a galeria... Ah, quer saber? Eu vou ficar com tudo. Ao invés de escolher 40 dessas. Então você tem essa opção também. A gente faz um contratinho menor. Eu quero folhear no parquinho. Tá, no parquinho a gente já vai. A gente já vai, tá bom? E aqui tem os albinhos, né? Se você quiser folhear um pouquinho. Esse é o 20x20, que é o mais mimosinho de todos. O álbum você não precisa decidir agora. Não precisa ser um álbum só da gestação. Então eu tenho clientes que fizeram assim. Agora fecharam só esse pacote. Aí depois fecharam outro pacote de ensaio do recém-nascido e montaram um álbum só. Ou então fizeram um gestante, fizeram um acompanhamento. A gente já fala sobre isso. Fizeram um acompanhamento e na hora de montar o álbum, quer saber? Eu vou montar um álbum de gestante separado sim. Então fez o álbum de gestante um ano depois. Porque uma vez que foi escolher as fotos, achou que não consigo filtrar. Vou fazer um álbum só de gestante. Entendi. Esse é um cliente que fez isso. É um de gestante e recém-nascido em um álbum só. Os álbuns por padrão, eles têm 30 páginas. Então eles vão comportar legal assim, 50, 60 fotos. E aí não tem problema. Pode comprar a página extra se achar que é o caso. Então às vezes colocar dois ensaios em um álbum só é um melhor aproveitamento do dinheiro mesmo. Sim. Porque para encadenadora tanto faz, né? São 30 páginas. Como? Custo-benefício, né? É, exato. Isso eu deixo bem livre para escolher. Eu não gosto de pressionar ninguém. Mas é fácil escolher depois, né? Exato. Que com o resultado na mão a gente consegue decidir melhor o que vai no álbum, né? Exatamente. Algumas pessoas bem decididas assim. Mas geralmente é porque viram um álbum de alguém. Não sei se vocês me conheceram por pouca boca ou viram o site. Como é que vocês chegaram até mim? Por boca a boca. Já estava... Conhecidos que fotografaram contigo. Ai que bom. Eu sempre pergunto isso. Eu sempre pergunto. Para saber assim, que tipo de publicidade minha está funcionando. Boca a boca é algo que acontece com todo mundo. Mas já tive clientes que disseram, olha eu vi o teu álbum lá na Ginoclinica. A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores. Ou então eu vi o teu outdoor, daí eu entrei no teu site. Então é legal para reforçar que tipo de mídia que está dando resultado. Então usa o espaço da reunião no momento que surgir esse assunto para fazer essa pergunta. Na internet e Facebook que a gente acompanha esse trabalho, né? Que daí a gente... Que eu acho que é um ponto que fez a gente decidir, né? Que bom. Acompanhar esse trabalho. Porque boca a boca é legal, é bacana, te dá uma confiança de você contratar. Mas conhecer o trabalho, acompanhar é bacana também. Faz diferença, não, eu fico feliz. É a união das coisas, né? Alguém me indicou, eu vi, gostei, me encaixa na minha visão. Porque tem muito isso de se identificar com as fotografias, né? Com certeza. Se vocês quiserem ver o outro. Aqui eu tenho outro álbum, esse é um 25x25. E é um álbum de acompanhamento. Já explico para vocês. Esse grandão... Não vai ver. Não tem problema. Eu tinha, não faz assim. Esse grandão é um álbum de aniversário. Que não é o que a gente está vendo no momento. Mas é só para ter noção do tamanho mesmo, né? A diferença entre os álbuns é só o tamanho. Não tem uma página diferente da outra. Só o tamanho mesmo. É uma questão bem pessoal, assim. Eu tenho clientes que fazem esse porque... Quer saber? Vai ser melhor de carregar para cima e para baixo. Mostrar para todo mundo. E alguns fazem esse. Esse é o que vem de menos mesmo. Alguns fazem esse porque... Não, o tamanho da foto que fica no álbum me agrada mais. Sim. E aí eu deixo livre. Não precisa decidir isso agora também. Esses álbuns, eles custam respectivamente 600, 800 e 1000. Ok. Esse a gente colocou... Ela fechou os cinco ensaios do acompanhamento, recém-nascido, três meses, seis, nove e doze. Mas aí ela me pediu para colocar algumas de gestante no começo também. Exatamente. E aí, está livre para isso. É repetido também. Sim. Eu já tive clientes que me pediram para colocar as fotos do aniversário no final. Aí eu falei, olha, a gente pode fazer para ter uma recordação da festa, mas as que sejam só as de vocês, só a famíliazinha. Então, tipo, você... Festa de um ano. Você, o Maurício, o Gustavo e ela. Para não ter convidados, decoração, etc. Se quiser colocar no final do acompanhamento, que seja só essas pouquinhas ali para ficar coerente com o álbum de acompanhamento. E aí, Suelen, ficou mais alguma dúvida sobre o nosso ensaio? Será que eu te falei tudo que você queria saber? Ah, eu acho que a maior dúvida na hora de fotografar é... Como se vestir mesmo, que você já passou. É, eu posso te ajudar no dia. Na hora que vai acontecendo também, né? Então... É, não precisa se preocupar, tipo, ai meu Deus, nós não somos modelos, o que é que eu faço? Porque eu tenho um pouco... tem uma certa insegurança, né? Mas eu acho que... Mas assim, não esquenta a cabeça que isso é... Não é responsabilidade de vocês. Fazer vocês soltarem é responsabilidade minha. Então a gente vai conversando, as primeiras fotos são sempre as mais engessadas, isso em todo o ensaio. E aos poucos a gente vai se soltando. E quando as roupinhas, se você quiser separar algumas coisas, separa. Eu, ao chegar, eu te ajudo. Eu vejo, olha o que combina com o que, a gente traça um roteirinho juntas. Do que que a gente vai vestir, o que que a gente vai trocar no Gustavo. Acho que fica mais, mais tranquilinho. Beleza. Belizura? Helen, obrigada por ter vindo. Eu não posso te dar um beijo porque eu tô presa no microfone. Obrigada a você. Eu me volto de lado. Eu tô ansiosa já também pra esse ensaio. Eu tô empolgada pra fotografar o Gustavo. Espero que o Gustavo esteja de melhor humor. Ele tá ali. É, eu quero dar uns apertos nessa bochecha dele, querido. Obrigada por ter vindo. A gente se vê nas fotos. Se até lá você tiver alguma dúvida, ou às vezes quiser me mandar alguma roupa por... Isso. WhatsApp. Tem muita gente que fala, tira foto da roupa. Ua, essa roupa aqui, o que que você acha, sabe? Ou mesmo referências. Eu não me ofendo. Se você tiver algo que tenha muito a ver com o teu estilo. Ó, eu gosto desse tipo de foto e tal. Eu vou tentar trazer um pouco da tua personalidade pra minha visão. Então, você pode... Assim, eu vou te conhecendo melhor. For rolando dúvida, vai me avisando. No dia, a gente vai ter uma tarde toda disponível pra vocês. Né? Não fotografa com relógio, nada. Ah, a sessão é uma hora e meia. Não, a sessão é o tempo que o Gustavo mandar. Na verdade, quando criança é assim. E aí você pode me ligar. Olha, ele tá chatinho agora. Eu vou ver se ele tira um soninho. Quando ele estiver acordando, eu te ligo. Aí eu vou. Então, assim, não temos horário. Você me avisa e a gente vai se adequando. Porque com criança é assim, né? É. Não tem jeito. É, não tem jeito. Beleza. Se chover, se alguém ficar doente e a gente precisar remarcar, não tem problema. É só me avisar. Tá ótimo. Beleza? Obrigada, Ellen, por ter vindo. Uma coisa que eu acabei não fazendo aqui, porque nem sempre a minha reunião é na minha sala. Muitas vezes é no meu escritório, na frente do computador. Depende da quantidade de pessoas. Hoje tinha criança, precisava da TV e tudo mais. Hoje eu não anotei as coisas que ela falou. Mas é interessante dar uma anotada nessas palavras-chave. Temos dois cachorros, só no quintal, a casa iluminada. Eu sou fotógrafa. O Gustavo gosta de fotografar. Nós vamos fotografar no Fusca. Porque às vezes você marca... A reunião é hoje e a data daqui é um mês. E aí passaram tantas outras pessoas pelo teu escritório. Durante aquele mês, você chega no dia, você paga mico perguntando. Não pode esquecer o nome do bebê, não pode esquecer o nome do irmão mais velho. Então, o que puder anotar, é legal anotar. Hoje é que eu fui aqui na onda do curso e acabei não anotando. Mas é legal a gente lembrar essas coisas para não pagar mico na frente do cliente no dia. Gente, essa foi a nossa reuniãozinha. Agora a gente se vê lá nas fotos.